Calcinha Preta Calcinha Preta Calcinha Preta Fã da banda Calcinha Preta Declara seu amor e vira manchete de jornais É o que você vai ouvir agora Calcinha Preta A calcinha é nossa É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno ou verão Estou esperando você É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno ou verão O meu coração vai perder O que eu quero é gostar Não vou viver a vida de bobeira A gente se vê lá Não sou ao vivo da calcinha preta Não deixe o meu coração E ver sem você Nessa solidão Parece mágica Essa paixão me cresce em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta Eu vou, eu vou Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta Eu vou, eu vou Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta Eu vou, eu vou É da calcinha que eu gosto Vamos ao que eu entendi! É um prazer estar aqui junto com vocês Entra comigo assim, vem! Não amou para mim, não Diga logo que não me amou Não sei se amou por mim Então canta essa assim, vai! Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio O que faço, com quem fico O que eu posso Não vem agora me dizer Que tanto amor e as folhas Que regamos juntos Pois eu te digo Eu não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo me girar Dar um rosto e super-herói Paga o que preço for Obrigado pelo garim! Cadê o gritinho? Chega o gritinho! Chega o gritinho! Se não gravar sós Grava sós Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno, verão, verão Estou esperando você É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Carrego no coração Carrego no coração Carrego no coração Inverno, verão, verão Carrego no coração 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 Quem quer levar calcinha aí pra casa Com balança, moçada Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta eu vou Eu vou Quem quer levar calcinha preta Diga aí meu gol Quem quiser levar calcinha, bate na mão Calcinha preta Qual é? Não fique em casa chorando por quê? Quem quer levar calcinha pra casa aí? É nossa, é nossa, é nossa Qual é? Não fique em casa chorando por quê? Chegou pra te ver Vamos lá, nossa moçada! Onde vem calcinha eu vou, onde vem calcinha preta eu vou Eu vou, eu vou Onde vem calcinha eu vou, onde vem calcinha preta eu vou Eu vou, eu vou Onde vem calcinha eu vou, onde vem calcinha preta eu vou Eu vou, eu vou Onde vem calcinha eu vou, onde vem calcinha eu vou Onde vem calcinha preta eu vou, eu vou, eu vou É da calcinha pro calcinho Chegou Chega aí, Dom! Vem, Gil! Alô, que é muito grande! Oi, gente! É uma honra, nós que fazemos a calcinha preta estarmos aqui hoje Pra fazer Essa festa bonita Que foi feita Pra vocês com muito carinho Sejam bem-vindos ao nosso show Não é isso, Dom? Com certeza, porque a moçada É só o vilão! Segura o prefeito! Venda, Armando! Fã da banda calcinha preta Deleira o seu amor E vira manchete de jornais É o que você vai ouvir agora Calcinha preta Quero ouvir Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Por quê? Por quê? Levando você, velha, gente! Vá! 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 Pare de dizer que não me ama Que não vai contar Que eu não sei Nem serei mais novo Que não também Reivre em mim Com quem eu saio Que passe qualquer fim Do que eu posso Até me matar Não vem agora Me dizer que tanto amor E as flores Que rendemos juntos Pois eu te digo Que eu não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo te girar Antes de conquistar Peruma de super-herói A boa Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Para nos emprestar Para resgatar O seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração Para todo mundo ver Eu não desistir jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque amo você Vamos nessa Vamos nessa Depende Depende Responsividade Sim, e o grava-sóis Para me dizer Que morri no Que não vai rodar Que eu não sei nem serei Que não vai nem aí Pra mim, com quem eu saio, o que faço? Tão confio que eu posso cantar no mapa Vem agora me dizer que da tua mãe As flores que rendem o mundo Já morreram no nosso jardim Mas eu te digo, eu não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo tem que girar Tem que conquistar Dar um rap de super-herói A boca te mostrando Tá no que pressupor Pra que eu escondar o seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete de jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração Eu não desistirei jamais Viro manchete de jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque eu amo você E tem mais sucesso pra vocês Vamos lá, Jivinha A Jivinha A Jivinha que chegou aqui Pra arregar seu coração Quero te ver na multidão Mas será... Faça como eu Cresce 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 A Jivinha que chegou aqui Pra arregar seu coração Quero te ver na multidão Quero te ver na multidão Vai ser a maior condição Não vai ter lugar pra pôr o pé Porque eu não sou dessa o que eu é Hoje vai ter calcinha preta Vai ter mulher e muita cerveja E eu quero ver dançar Não vou viver a vida De poderá A gente se vê lá No chão ao vivo da calcinha preta Eu quero ver dançar Não vou viver a vida De poderá A gente se vê lá No chão ao vivo da calcinha preta Só gosto de mulher quente De preferência safada Que usa calcinha preta Que usa calcinha preta na bunda Só gosto de mulher quente De preferência safada Que usa calcinha preta na bunda Todo enfiado Sou uma mulher A que você procurava Eu gosto de dar carinho Gosto de ser cruzada Gosto de beijar na boca Gosto de ser bagerada Quem quiser levar calcinha Bate forte na palma Só gosto de mulher quente De preferência safada Que usa calcinha preta na bunda Só gosto de mulher quente De preferência safada Que usa calcinha preta na bunda Do enfiado Sou uma mulher A que você procurava Eu gosto de dar carinho Gosto de ser cruzada Gosto de beijar na boca Gosto de ser bagerada Cadê a multidão gostosa Da quente da palma Só gosto de mulher quente De preferência safada Que usa calcinha preta na bunda Só gosto de mulher quente De preferência safada Que usa calcinha preta na bunda Eu quero é dançar Dançar Não vou viver a vida De coberar A gente se velar Aonde? E eu quero é dançar Dançar Tem mais uma pra vocês E a gente se velar Do chão ao vivo da calcinha preta E a gente se velar Cadê o gritinho? E a gente continua fazendo sucesso E essa eu ofereço E essa eu ofereço A uma grande amiga e grande cantora A você, Sulânia Beijos E boa sorte na sua caminhada aí, amiga Sucesso pra você Sucesso pra você Eu não vai ficar Eu não vou suportar Eu não vou suportar Marta, aonde eu vou te ver, quem sabe no mesmo lugar, aonde eu chegue e eu sempre chamar, repartindo uma explosão, sentindo a luz do sol, tocando a alma, será que é difícil entender? Parece mágica, essa paixão me desce em todas estações, não sei o que fazer Parece mágica, nascemos outro lado, a lua e a ilha, o sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas, pra sempre você e a sua maga, pra sempre eu tentar Seja feliz Aqui eu sou feliz Exclusividade, 100 mil gravações Aonde eu vou te ver, quem sabe no mesmo lugar, aonde eu chegue e eu sempre chamar, repartindo uma explosão, sentindo a luz do sol, tocando a alma, será que é difícil entender? Parece mágica, essa paixão me desce em todas estações, não sei o que fazer Parece mágica, nascemos outro lado, a lua e o mar, o sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas, pra sempre eu serei a sua maga Parece mágica, essa paixão me desce em todas estações, não sei o que fazer Parece mágica, nascemos outro lado, a lua e o mar, o sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas, pra sempre eu serei a sua maga Um beijão Camila Um beijão Camila Tem mais sucesso pra vocês E mais sucesso O navio Camila O navio Camila E o mar O navio Camila O navio Camila Foi você Quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber Me atracou no meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém O favor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Calcinha preta Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber Me atracou no meu cais Vamos lá Sem ninguém E vocês Não é exclusividade Sem mil gravações Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Como sempre com o vivo Alex Marx nos teclados Foi você quem me escolheu Vamos ver se vocês sabem a letra Mino Navegou, não quis saber Navegou, não quis saber E aí E agora Não Quem jamais Um E dois Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém O favor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Sem ninguém Numa ilha só Sem ninguém O favor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Sem ninguém Numa ilha só Essa foi especial a cada um de vocês aqui presente, tá bom? Do fundo do coração e de toda a família Calcinha Preta, um beijo! Valeu! E tem mais sucesso pra vocês, Calcinha Preta, ao vivo! E a gente continua, eu mando um forte abraço ao nosso grande prefeito Armando e a toda a galera gostosa! Quem quer Calcinha aí, hein? Sai do chão! Geracachos, Sergipe, pra todo o Brasil! Calcinha Preta! Será possível que todos os meus gestos você também vão ter? Eu estou com o mundo certo Sem água pra ver Atravessaria o mar Só pra te ver Me tentaria a distanciar Só pra te dizer Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo É sim! Te amo, eu te amo 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 Sofile! Te amo, eu te amo Não há bom para mim não sozinho Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor comigo Quais as armas que encontrar Só você! Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor em perigo Me foge ou me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrido Me peri, me risca, me amou Me foge ou me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrido Agora estou sofrido Para fazer seus encantos Derrama seu amor em perigo Derrama seu amor em mim Que não me amou Que não me amou Me foge ou me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrido Agora estou sofrido Me peri, me peri, me peri Me peri, me risca, me amou Me foge ou me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrido Me peri, me risca, me amou Agora estou sofrido Quem gostou dá um grito! E é Marlos! Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E é você pra sempre do meu lado Simba lá! Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor, amor A distância entre nós hoje está muito ruim Por favor, liga pra mim Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E é você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre fiz foi te fazer feliz Sempre, sempre o seu namorado Vou voltar, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu Que hoje reconheceu Que o erro foi só meu Vou voltar, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu Que hoje reconheceu Que o erro foi só meu Não dá mais pra ficar longe de você assim Por favor, liga pra mim Amor O que eu sempre quis do meu lado O que eu sempre quis foi te fazer feliz Por favor, liga pra sempre do meu lado Fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu Que hoje reconheceu Que o erro foi só meu Que o erro foi só meu Que o erro foi só meu E o erro foi só meu E o erro foi só meu A noite passa devagar Estou aqui deitado só O tic-tac do relógio Me aqueça com o seu sol Gostaria de saber onde você está Hoje, 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 você não vai acabar Sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei a dele dizer E agora você me escolhi Pra não deixá-los vazio Pra não deixá-los vazio Você não sabe quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios E agora você não sabe quanto eu quis Dormir com o seu amor Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Você é demais Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Eu nunca me importei até me conhecer E agora você me escolhi Como deixá-los sozinha Como deixá-los vazio Como deixá-los vazio Como deixá-los vazio Como deixá-los vazio Não deixá-los vazio Não deixá-los vazio Não deixá-los vazio O fim com o seu amor Não deixá-los vazio Não deixá-los vazio Eu fico aqui Eu fico aqui Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Simba! Não, não vá Fique aqui Porque te amo E assim vou sofrer Muito mais sem você Muito mais sem você Muito mais sem você Fique aqui Porque te amo E assim vou sofrer Muito mais sem você Fique aqui Porque te amo E assim vou sofrer Só você não vê Gosto de você Eu te gosto demais Sozinho Sozinho Vai Eu fico aqui Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não, não vá Fica aqui Porque eu te amo E assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo Comigo Fica bom Não, não vá Fica aqui Porque eu te amo E vocês Muito mais sem você Fica comigo Comigo Fica bom Não, não vá Fica aqui Porque eu te amo Porque eu te amo E assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo Amigo 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 Eu quero ver Será que você já me esqueceu Será Quando fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que ter que te arrancar do meu peito Por amor Por amor Por amor A gente deixa o coração se arriscar Eu esqueci da minha vida E fui pra beira de um abismo Será que você já me esqueceu Só queria te enxergar Será que tanto amor Não pode evitar que você já me esqueceu Será que você já me esqueceu Será que você já me esqueceu Será que eu vou ter que ter que te arrancar do meu peito Mas será que você já me esqueceu Sucesso em todo o Brasil Será que você já me esqueceu Será que você já me esqueceu Será que eu vou ter que ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu? Será que tem jeito que eu vou ter que dar? Alexandre de Jão, é pra mim. Obrigada, obrigada. Meus olhos, tá, meu bem? T.I. Tá uma cigana toda, né, gente, Jô? T.I. 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 Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Este meu corpo de visão Honorosa você Eu estou aqui Te esperando Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava com a linda vestida Por esse meio de dor E o meu amor é um prato de mel Eu sou só você Amor eu te quero e preciso desse meu prazer E quando você tá aqui Ah, 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 pico na molhada Se juro que pico logo aqui Ah, 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 pico na empilhada E quando você vai aqui Ah, 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 pico na molhada Se juro que pico logo aqui Ah, 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 pico na empilhada Sobre sensualidade da calcinha Corre, joga e corra Ontem sonhei com você Estava no quarto Eu estava no vestido Com esse beijão E nem me apanhar de mel Pensar só em você Amor, eu te quero precisar de me dar O teu prazer E quando você tá aqui Ah, 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 pico na molhada Se juro que pico logo aqui Ah, 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 pico na empilhada E quando você tá aqui Ah, 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 pico na molhada Se juro que pico logo aqui Ah, 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 pico na empilhada Ah, 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 pico na empilhada Mais um sucesso Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais me esperar A outra vez Passamos uma noite Nossos corpos se envolvendo foi Você jurou demais e não me deu amor E o homem? O homem que eu encontrei me fez feliz E abriu todas as portas do amor E fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz E abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Como estou Foi tão bom, amor E me mostrou O prazer do amor Como estou Foi tão bom, amor Vamos se casar Vamos se casar Vamos se casar Vamos se casar O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor E me mostrou O prazer do amor Como estou Foi tão bom, amor E me mostrou o prazer do amor Foi como o amor Pra galera apaixonada Como foi comum a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto exibado pra gente se amar E esse amor resiste até o fim Toca o seu corpo e viaja no céu E fecha sua boca Você é seu lindo E eu sonhei pra mim Toca o seu corpo e viaja no céu E fecha sua boca E você é seu lindo Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é seu sonho lindo E esse amor não vai ter fim E esse amor não vai ter fim E esse amor não vai ter fim Tem alguém apaixonado aí? E esse amor não vai ter fim E esse amor não vai ter fim E esse amor não vai ter fim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem meu amor, diz que sim Vem meu amor, diz que sim Vem meu amor, diz que sim Está aí Mas você não chega aí E eu volto a insistir E não tem o seu lugar Porque não atendido Ou não está E já passou da hora de você voltar E tu num seus amigos Tento te encontrar Mas eles me dizem Que não vou te ter Nesse último avante Eu vou enlouquecer Se você chegasse eu ia morrer A noite já se foi e amanheceu Cadê você? O tic-tac do relógio Parece que já morou Ele não sabe te esperar Mas ainda estou aqui Quando a tremeza me enganar Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar e fizer o amor Foi lindo Já passou da hora de você voltar Vivo com seus amigos, tento te encontrar Mas eles me dizem que não vão te ver Preciso de calma, já vou enlouquecer Se me achou, meu rei A noite já se foi e amanheceu Cadê você? O tic-tac do relógio Parece que já morou Parece que já morou Ele não sabe te esperar Mas ainda estou aqui Volta pra casa sem me enganar Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar e fizer o amor Comigo O tic-tac do relógio O tic-tac do relógio Eita galera gostosa Nosso grande prefeito Armando Armando essa festa aqui pra vocês Hipnose Não tem conversa Não tem conversa, não Vou te buscar Te convencer Vou ter você Estou um jeito novo Que possa te trazer de novo Aonde você disse Nunca mais pensar E que nossa sequestrada Acabou a outra santa A barra Qual é o plano pra me conquistar? Eu já te ansei pelo radar Não vai me surpreender Já sei me defender Deixa eu te abraçar Depois te dizer Que é por igual O meu não vai ter Que é por isso E tentar me esquecer Quando começa a luta Vou te buscar Te convencer Como pego Produra De você Só vou acreditar Se me provar Me convencer Que esse amor agora é pra perder E no seu coração me perder Sucesso em todo o Brasil Sucesso em todo o Brasil E no seu coração me perder E no seu coração me perder Não tem conversa Não tem conversão Não tem conversa Não tem conversa Não tem conversa Não tem conversa Eu te buscar Me convencer Que esse amor agora é pra fazer E no seu coração me prender Quando vem conversando, contigo só de convencer Tô com medo, tudo pronto em você Só vou acreditar, se me provar, me convencer Que esse amor agora é pra fazer E no seu coração me prender Sou seu fã, cheguei pra cantar Sou seu fã, cheguei pra dançar Vem dançar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar É bom bom, 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 bovô, vai lá É bom bom, 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 bovô, vou bailar Por um pát 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 Com o baquito, cheguei pra cantar Com o baquito, cheguei pra dançar Requebrar, requebrar, requebrar Dançar, rebolar, que eu vou te ensinar Dançar, rebolar, que eu vou te ensinar A galera agora vai demonstrar pro mundo inteiro Vamos lá, bate na palma, na mão Vai, 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 vai Sou seu fã, cheguei pra cantar Sou seu fã, cheguei pra dançar bem Eu sou Vem dançar comigo que eu vou te ensinar É bom, bom, bom Vou acompanhar É bom, bom, bom Tô aqui, cheguei pra cantar Tô aqui, cheguei pra dançar Dança, morra, eu vou te ensinar Dança, morra, eu vou te ensinar É bom, bom, bom Vem bailar, vem bailar, vem É bom, bom, bom Vamos, furufa, vamos Furufa, 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 furufa Furufa, 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 furufa Furufa, furufa Vem devagarzinho, desce Furufa Ai, quero mais Vai, quer mais Vai, faz gostosas Ami, 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 ami Não sei o privac Active Agora rebola Paulinha gostosa Encosta, encosta, encosta Isso é dó, isso é dó Isso é dó, isso é dó Quem quer furufar com esse gostoso, hein? Tentação, né? Isso é dó, isso é dó Isso é dó, isso é dó Tem algum talada aí embaixo querendo furufar comigo? Quer me levar pra casa? Eu fico E o negócio não para não, vamos nessa Abraçando o peteca, pá Melhor bate com ninguém Olha o peteca Ai, ai, que passe nessa hora Se você não sei o que fazer Todo dia eu sonho com você Ai, não sou eu sou eu Ai, não sou eu Se liga a bola do esforço, meu rei Ai, ai, que passe nessa hora Se você não sei o que fazer Todo dia eu sonho com você Ai, não sou eu Ai, não sou eu Chega mais, vem! Vem cá Eu ligo com você Me dá Uma noite sem prazer Vou gritar Que eu amo você Deixa eu lá Eu te quero Eu te quero Eu te quero Ah, se que é Amor Ah, se que é Amor Ah, quem quer namorar embaixo? Vestido na calcinha Calcinha preta Fazer Ai, ai, que fácil nessa hora Se você no céu eu fico com você Todo dia eu sonho com você Ai, eu sou de você Ai, eu sou de você Vem cá, vem cá, vem cá Eu fico com você Me dá amor, uma noite de prazer Vou gritar que eu vou você Eu te quero tanto Eu te quero amor Ah, eu te quero amor Ah, eu te quero amor Ah, eu te quero amor Hora de ganhar calcinha agora, vamos lá É minha, é minha, é minha É minha, é minha, é minha É minha, é minha, é minha A calcinha preta É su, é su, é su, é suar E a calcinha da galera aqui, ó É su, é su, é suar A calcinha preta Pra ficar lindo demais mais uma vez Energia total do vovão Batendo forte na mão na mão Ah, 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 ah Geragal, José Digo pra todo o Brasil A precinha, a calcinha Me dá, eu fico com você Me dá, me dá, me dá Uma noite de prazer Vou gritar que eu vou você Eu te quero amor Ah, 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 ah Se quero amor Ah, ah, se quero amor Ah, ah, ah Dá-te as mãozinhas agora pra pegar a calcinha preta É minha, é minha, é minha É sua, é sua, é se sua A calcinha é toda sua É sua, é sua, é sua A calcinha preta É de vocês É minha, minha, é minha É minha, é minha, é minha, é minha, é minha É minha a calcinha preta É sua, é sua, é sua, é sua Minha calcinha toda sua gostosa Ela é sua A calcinha preta Cadê o gritinho? Cadê o gritinho? Vem balançar E essa é o pega-nega E a rocha dança coladinha assim Eu vou vir assim Coração, para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Mas olha, dói demais Só quem não sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Mas olha, nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Nunca mais eu vou poder te abraçar Ou será que vou poder te abraçar Ou será que vou viver melhor Sozinho Coração Coração Mas olha, dói demais Só quem não sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Na hora de deixar pra trás Eu sei como você fazer sofrer Eu sei como você faz ser indiferente O amor As vezes a confunde a gente Eu sei Como você faz ser indiferente Coração Coração Sobe pra lançar Vem, vem, vem Coração Obrigado, gente Fã da banda Calcinha Preta Declara seu amor E vira manchete de jornais É o que você vai ouvir Agora Calcinha Preta Eu faço tudo por você Com um anúncio na TV Mostra o meu coração Só pra todo mundo ver Porque amo você Senhor Pare de dizer Que não me ama Que não vai mudar Que eu não sonho Nem serei mais homem do seu coração Que não tem ainda nem Que eu não sonho Que faço com que eu fico Que eu posso até me matar Eu venho agora Mas que eu não sonho Mas que o meu coração Pare de dizer Que eu não sonho 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 Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu faço tudo por você Com anúncios na TV Mostro meu coração, meu amor, meu amor Eu não desistirei jamais Em uma chat dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque eu amo você Amo você Tchau, tchau! Tchau! Valeu! A calcinha é nossa! Tchau, tchau! A calcinha é minha! Tchau, gente! Viva em Godão! Tchau, Matutacistas! A calcinha é minha! É da calcinha que eu gosto Marrego no coração Inverno, verão, estou esperando você Tchau, tchau! Tchau, tchau! Onde tem calcinha preta tocou pra você É nossa, é nossa, é nossa Qual é? Não fique em casa chorando porque Chora, galera, nós torna É nossa, é nossa, é nossa Onde tem calcinha eu vou, onde tem calcinha preta eu vou, eu vou, eu vou Onde tem calcinha eu vou, onde tem calcinha preta eu vou, eu vou, eu vou É da calcinha que eu gosto Tchau, galera, nós torna Você dançou, se emocionou E viveu uma emoção como nunca Depois desta noite, você nunca mais será o mesmo Valeu, galera, e até a próxima A banda Calcinha preta Agradece Agradece Legenda por Sônia Ruberti